Agora, o Entrevistas. Bom, para começarmos, o que é a Fundação Vilas Boas e também qual é o seu foco de ação de projetos no Brasil e na Amazônia? A Fundação Vilas Boas nasceu nos idos de 1970, quando eu queria acompanhar os irmãos Vilas Boas no Parque Nacional do Xingu. Há uns 30 anos atrás, meu pai, expedicionário também, viajando por esse imenso território brasileiro, e um dos cinco filhos que acompanhava, queria que eu fizesse a expedição com ele, para nós não focarmos só nos indígenas, mas nesse povo sofrido brasileiro, que é o simples, que é o brasileiro nato, aquele que vive realmente nas regiões insólidas. E nessa época, eu, na minha profissão, não podia acompanhá-lo. E hoje nasce, depois da minha maturidade, a vontade de realmente fazer aquilo sonho do meu pai. E hoje eu não tenho mais o meu pai do meu lado, já está na espiritualidade. Então a Fundação Vilas Boas nasceu desse foco, desse espírito. E quem pode se associar a essa fundação? Todo homem de bem brasileiro. Todos aqueles que querem a mudança de comportamento de nós brasileiros. Então todos estão convidados, todos a entrarem no portal da expedição, www.expedicalvilasboas.com.br, e fazer o seu login e fazer a sua doação e se associar à expedição. Nós precisamos de muita doação e muita colaboração do povo brasileiro, principalmente do paraense. É o nosso foco principal. A Fundação Vilas Boas tem sede em Belém do Pará, tem o foco principal, que é o Pará, e vamos começar com a Ilha do Marajó. Então nós estamos com uma campanha, seu coração batendo na Amazônia, que é onde cada captação de recurso vai se transformar em área verde, nas áreas degradadas, antropizadas desse Estado. Bom, agora vamos falar dessa expedição ao Marajó. Qual é o objetivo dessa expedição? Qual é a importância dela? E, mais uma vez, qual é a principal ação que será desenvolvida durante esse trabalho de campo? Douglas, o que tem acontecido é o seguinte, nós fizemos já a visita de reconhecimento da Ilha do Marajó. Eu estive viajando por 15 dias para fazer o planejamento das ações. E o que eu percebi é que o Marajoara já está cansado de palestras e de cursos e de outras coisas que não dão resultados. Eles querem investimento como o Pronaf e outras coisas. Por falta de uma organização sindical, cooperativismo, não existe realmente focos como políticas públicas para aquilo que é a ação da modificação, da mudança de comportamento do homem. Então nós queremos uma coisa impactante. Para isso é que nós estamos fazendo a expedição. Começando pela Ilha do Marajó, que é o pior índice de desenvolvimento humano. É uma região atípica, pelo seu solo, pelo lençol freático, por falta de água potável e por falta, realmente, de o governo tomar uma ação diferenciada, começando pela Ilha do Marajó e mostrando o que é o nosso país. Bom, mas um projeto, aliás, um megaprojeto, uma mega expedição como essa, ela está sendo planejada para ser feita em etapas, em quanto tempo e mais. O apoio que vocês estão tendo já às instituições internacionais, não é mesmo? Veja bem, na realidade, você sabe que um projeto, quando a gente lança e a gente formula, no caso, como é a Expedição Vilas Boas, por oito anos, para essa captação de recursos fica muito difícil. Então nós dividimos em quatro etapas. A primeira etapa, ela diz em três fases, que a primeira é a Ilha do Marajó, depois nós vamos para o Amapá e depois o Pará, via terrestre, norte de Tocantins e o oeste do Maranhão e voltamos a Belém do Pará. Aí, depois, nós fomos para a segunda etapa, que nós descemos o Rio Tapajós, vamos subir até Ilhas Mexianas e Cavianas, passando por todas as cidades ribeirinhas do oeste do Marajó e voltamos pela costa do Amapá. Pegamos o Rio Amazonas e aí continua todo o projeto que rodaremos o Brasil inteiro. Então a captação desse recurso será pela primeira etapa, com financiamento e parceria da UCEI, que é a Associação dos Ecologistas Engenheiros Ambientais da França, na qual tem 38 empresas envolvidas e 3 mil sócios. Então, com isto, vai ser uma transferência de tecnologia. Os franceses vão estar conosco na Ilha do Marajó. E aí que está o meu gancho principal, que eu gostaria de ter os profissionais paraenses que têm conhecimento de causa, têm conhecimento de campo, têm o saber de nossos problemas, dos nossos paradigmas. E eu não estou vendo esse chamamento dos paraenses em relação ao projeto Expedição Vilas Boas, primeira etapa, primeira fase, Ilha do Marajó. Então, como os paraenses, se está preocupado com isso, podem participar? Qual é o caminho para eles participarem? Quais são os critérios para que eles acessem a página de vocês, igual como os brasileiros estão fazendo dos outros estados? Douglas, nós lançamos esse projeto e a primeira fase, Ilha do Marajó, ela consiste para que nós possamos colocar não só os expedicionários, ou seja, a equipe da expedição em ação, mas nós estamos convidando ONGs profissionais de nível superior, universitários e voluntários para estar conosco na Ilha do Marajó. Para isso, nós lançamos editais. O primeiro edital foi para ONGs. O segundo edital, que foi lançado agora dia 14 de julho, encerra as inscrições dia 14, 15 de agosto, para que os profissionais de nível superior possam mandar os seus projetos e ser selecionados para estar na expedição. Então, nós lançamos o nosso portal www.espedicalvilasboas.com.br. Lá tem o link Trabalhe Conosco, edital 002. Até o dia de hoje, teve um acesso de 16 mil pessoas que acessaram para linkar o edital. E, para minha surpresa, os paraenses foram muito pequenos, o acesso dos paraenses. E logo em seguida, Douglas, dia 15, dia 16 de agosto, nós estamos lançando o edital 003-2010, que são para os universitários. E aqui na Unama, a maior universidade do Estado do Pará, é o que tem uma missão maravilhosa, que é voltada aos Amazônidas. Eu faço aqui um chamamento para que todos façam a visita, fiquem atentos, façam o seu login dentro do portal para receber os newsletters, para receber as mensagens que nós vamos dar das nossas ações, e para que esses universitários também tenham chance de que é um currículo maior, que é estar em campo, que é estar em ação. E para encerrar, vencido todas as etapas, o que vai ser feito? Quando começa o trabalho desafiador de campo lá na Ilha do Marajó? Nós vamos começar no primeiro trimestre de 2011. Essa é a nossa missão em relação ao planejamento. Nós vamos ter aqui um workshop para poder preparar esse pessoal para entrar em campo. Douglas, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando a nós, da Fundação Vilas Boas, em propagar o nosso projeto. Meu muito obrigado à TV Unama. Paulo, nós é que agradecemos a sua entrevista aqui. Volte com a gente aqui. quando a expedição já estiver cingrando as águas da Baía do Marajó rumo à Ilha do Marajó. Eu conto com a TV Unama. Eu conto com o apoio que vocês estão dando hoje e darão sempre. Porque todas as notícias, todas as ações, nós queremos que o país saibam o que nós estamos fazendo. Então, vamos lá.